Simpson Gamer Puta que pariu E olha só pessoal Tá entrando mais um indivíduo ali O que a gente faz? A gente deixa o candango aí? Deixa o candango aí rolar Pico o pé na bunda dele Olha a cara dele Deixa ele perder Deixa ele perder Vai ficar por último Onde está a larica aqui vai ganhar rapaz Então vai lá Aí ele saiu fora lá Ele viu que o negócio ia ser pedrada pra ir lá 354 e pensou assim Nossa Muito Vambora então Já peguei Uma laranja né Pra combinar com o nome Porque o bagulho é doido Homem Simpson venceu 105 E perdeu Um milhão de corridas Puta vida Vambora Puta vida Vambora galera Nossa Essa corrida aí Essa corrida aí Essa corrida aí é danada Não problema não Quem não chora não mama E faleceu E faleceu E faleceu E boa 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 Eita Jesus criado Aí peguei o cheque Tô pegante E faleceu Nossa Agora eu tô pulando É demais Meu Deus Olha onde eu fui Onde eu fui parar Meu amor de Deus Mano eu não consegui Vem pegar o cheque Eita Tô voando Eita Caí Caraca mano Caí ali em cima do Do prédio Que nem era pra ir Que doideira Tchuu Eita Eita Tô quicando Ruimente Eita Eita Tô voando aqui Tô voando aqui Você pulou Que negócio ali Será que o homem Simples Não vai comer A minha poeira O cara tá morrendo Ali toda hora Não tá pulando Então continua morrendo Só pra não É pra mim Alcançar E pra mim Não ficar feio Sacanagem Eu não tô conseguindo Subir Nesse Nesse estacionamento Aqui não Bom Vai Isso aí Continua bater ainda Pra gente Atraçar aqui Caramba Não tô conseguindo Subir no estacionamento Vou Meu Deus Onde que tava Não vou perder Por causa disso É sim Menino É sim Fala mais Fala mais Meu Deus Onde que tá Nossa Choro livre Ah Tá que brincadeira Explodi ali Tinha passado Cara Ah Fedeu aqui pra mim Ai 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 Vai 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 Poxa Você tem que ensinar Não é peruleta Aqui Cara Ih rapaz Tem um card professor Pra você É Que faleceu Momento turn down Obrigado aqui Putz Agora sim Uma de piruleta Bonito Nada por mim É a filha da mãe Poxa Já chegou aí Eu acho Tô quase chegando Tô dando a volta Aqui no seu Não deixa eu levar Aí no seu Por favor Deixa eu só ficar Chorar pelo menos Caraca O Ricardo tava dando Aquele pulo ainda Ele tá na cidade Eu fiquei meia hora De uns 352 pulos Ali no No negócio ali Cara Sacanado Já já tá chegando Nossa Que que é isso No final Eu terminei First Que é isso É mesmo É É mesmo Também Tava fazendo Você tá de Akuma Não tá Ô Romy Eu tô Cadê o senhor Cadê o Mr. Laranja Aí Ah o Mr. Laranja Já já Chega Cheguei Ah não pode Roubaram Todo mundo aí roubou Não roubamos não Mentira Eu fiquei uma hora Num negócio ali Agora você fica agamado Aí ó No meu shortinho O vídeo tem 7 minutos Mas eu fiquei uma hora Cara Lá naquele negócio Tentando pular lá em cima Errei Errou Ah não quer mais jogar Não quer mais Choro ligado é Choro wave Eita Ferro Choro wave Fazer o que né Que dó Que dó Ah não tem problema não A outra que eu ia conhecer Foi o acho Beleza Só falta o moto Então é isso aí galera Se gostou Deixa aquele like no vídeo aí Não esqueça de inscrever no canal E valeu Até o próximo Simpson Gamer